Música canhota, sana, senha, tudo, eles escuparam assim, ninguém amava assim, mas nós somos ativistas, mas nós somos ativistas, nós temos consciência, nós temos consciência, gente confia em nós para vir a casa, para vir a terra, a terra arranca, e o que nós estamos com as ruas, não é que nem vem, não é que estamos em linha certa, não é que estamos em linha certa, não é que estamos em linha. Eles vingaram aqui para a concessão da república e a barra de a barra de a barra de maçal, cabeça abaixo para a cima, o preto também tem o coração de falar, não é presidente francês, nós não vingamos em parte, preto também tem a mirar o tempo, mas o direito, o pior direito que eu faço é que eles ficam contentes agora, o pior direito que eu faço é que eles ficam contentes, mas eu vim mandar falar a gente agora, não, senhor presidente, eu fiz a gente, olha o sério que nós, amanhã é por sério que eu fiz a gente, se eles não cobraram, mas nunca por sério são eles, preta, o povo confia em nós, o povo confia na coligação Paiteranga, o povo confia na PSC, o povo confia na partida africana independência de Né Cabo Verde, preta, como é que eu posso chamar para o PSC em um momento, como é que eu posso chamar a nós que adianta preta, o PSC confia em nós, nós não temos para o povo que contém a querida em nós, mas nós não temos problema de ficar em nós, para não entrar em nós e falar com nós, não, não tem problema de ficar em paz, quem tem que fazer as condições da república, quem tem que fazer as Bíblas da república, e vai ali na metina na fuga, e vai, não, e não está bem? Não está, que nem me fazer com nós, eu não respeito aquilo para que eu tenho que prendimento, ele disse que não me prende ninguém não me empresta, não é, conto, ele disse domingo os fãs para ela que eu me prendo, Eles não liram a gente se prende, porque se o meu amigo não está atento, não está determinado, não é definido o mesmo. Domingo é via legal, o caminho certo é que tem maneira de prender o domingo, mas não perturba o problema da Câmara. Se ativistas que controlam essa emoção, é só não se apoiar, à toa, não se apoiar. Não entendi, não tem jeito de prender, e não estão se apoiando ou difíceis. Amanhã, eles podem falar que não é domingo, mas é domingo. Aquelas pessoas estão dizendo que são vitorioscados, que estão se apoiando, que estão scalesando as redes sociais. Eles podem sofrer desculpas, mas não estão se empolgando. Eu tenho certeza que não tem vontade de abrir o domingo. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa manobra. Ela não se aperta o momento de fazer. A gente não controla o nosso povo como assim, ei. Pense, a gente que ganha eleição. Pense, a gente que ganha eleição. Coligação Paita Arranca, quem ganha eleição. A gente não camiste para perseguição política ter na direção. A gente que não condena perseguição política na direção. A gente não condena atos de barbaridade, de prender, bamba, banjai. A gente coligação Paita Arranca, a gente ativista não condena atos. A gente ativista não condena atos de rapo de arque ali. A gente ativista não condena atos de rapo de deputado, bamba, banjai. Isso deve ser uma leitura. A gente ativista de países que está na Europa. Não deve ser, agora, batangaba, batangaba, que a gente ganha no bíblia de república e fornilha na chão, e marcar como aqui, marcar. Quem ganha eleição? Isso que ganha eleição, a gente que ganha eleição. Coligação Paita Arranca, quem ganha eleição? Vou parar. Vou colocar por ele, que a gente ganha no concessão de república, e meter o fugo, porque dentro do bálo, ele pula. Quem ganha eleição? Eu falo que depois de 12 meses, eu podia dividir a Assembleia. E pegaram para aquilo. Depois de 3 meses, eu também não tinha deslocado, eu também não tinha carros, eu também não tinha nome de sangue e fatos, eu também não tinha nome de fidei a corra. Os piores vizinhos são aqueles que pegam perto da Assembleia, porque batiam na Assembleia. Por que vingam para aquilo que eu vou falar a alguém, como a bolsa de acordo, o ferro e fazer isso? Por que parece? A mim não me convivou na pavô, vindo para não me enfrentar, se eu fico com a minha frente. Hein? Por que a pavô, a pavô, a pavô, não sei, não é isso? Por que a pavô, não sei, não é isso? Por que eu morro de Deus, não parece? A nós, não sei, tudo.